Nova tempestade de areia no Iraque nesta segunda-feira. Mais de mil pessoas em todo o país tiveram que ser tratadas em hospitais por problemas respiratórios. O governo ordenou fechamentos de instituições públicas, com exceção dos serviços de saúde e segurança. Aeroportos tiveram que suspender operações por várias horas. No vizinho Kuwait, o aeroporto internacional também teve que interromper os voos por causa da tempestade. Desde meados de abril, o Iraque sofreu nove tempestades de areia. Segundo a ONU, o país é uma das cinco nações mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo. Para combater o fenômeno, as autoridades iraquianas propõem plantar florestas que agem como quebra-ventos.